A Fundação Oswaldo Cruz, que é início em maio de 1900, com a criação do Instituto Soroterápico Federal na Fazenda Manina, que teve Oswaldo Cruz como indivíduo técnico. Inicialmente, o Instituto fabricava soros e vacinas contra a péssimo bônus, e com a reforma sanitária realizada, houve a erradicação da febre amarela e da péssimo bônus. Em 1920, o Instituto contribuiu para a criação do Departamento Nacional de Saúde. Ao longo dos anos, a Fiocruz sofreu muitas transformações. Perdeu a autonomia com a revolução de 1930 e com o golpe militar de 1964, foi o massacre de manguinos, com a caçação de alguns cientistas do Instituto. Entretanto, a partir de 1980, o Instituto se restrutura e passa a ser palco de grandes avanços como o isolamento do vírus HIV pela primeira vez na América Latina, e o deciframente do genoma desse agente. Essas informações foram tiradas no site da Fiocruz e da Levita Latina. Mas por que falar sobre isso? Na verdade, essa dentura só tem uma introdução para falar da contribuição de Oswaldo Cruz para a biologia. Mas, quem foi Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz nasceu em agosto de 1872. Entrou na faculdade de medicina aos 14 anos. E eu aprendi que grava o doutor em 8 de novembro de 1892. Foi para a França, onde ele estudou no Instituto Pasteur de Paris, onde se especializou em microbiologia e estomoterapia. Aí, em Paris, ele estudou a biologia da medicina legal. Também aprendeu a confeccionar pipetas e alunos e trouxe esse conhecimento para o Brasil. Quando o Brasil se tornou-se pioneiro na fabricação desses equipamentos. Oswaldo Cruz foi um novo pergunte para a saúde pública brasileira, fazendo parte do Instituto Manquinhos e promovendo a erradicação da varina, peste cubônica e febre amarela, através da reforma sanitária e culminou a reforma da vacina, onde faleceu em 1917 de insuficiência renal. O que foi a reforma sanitária e a revolta da vacina? O Rio de Janeiro viviu uma intensa epidemia de febre amarela, peste cubônica e varilma. O presidente Rodrigo Alves instituiu metas governamentais para o saneamento e a reurbanização da capital, que ficou nas mãos de Pereira Passos, responsável pelo governo municipal. Oswaldo Cruz iniciou o saneamento com a criação de brigadas sanitárias para combater a peste. Essas brigadas espalhavam raticida pela cidade, removiam o lixo e compravam ratos. Depois, iniciou a campanha contra os mosquitos que transmitiam a febre amarela. Por fim, restou o combate à varíola, que foi instituído de forma autoritária através da lei da vacinação obrigatória. Precisamos combater a varíola. Será instituída a lei de vacinação obrigatória. Aplausos Depois dessa bagunça toda, o saldo final foi 30 mortos, 110 pedidos e 945 presos, dos quais 461 foram decortados para o ar. Fazendo um resumão de tudo o que a gente viu aqui, podemos fazer alguma consideração sobre as contribuições de Oswaldo Cruz para a biologia. Aplausos 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 Tchau. 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 Tchau.